Olá pessoal, eu me chamo Luiz Rebelato e sou analista do Sebrae em Alimentação Fora do Lar. Estou hoje aqui para conversar com vocês sobre a retomada dos serviços de alimentação nas padarias e confeitarias. E por que este assunto é tão importante? Porque mesmo as padarias e confeitarias tendo permanecido abertas durante as medidas restritivas, vários serviços ofertados tiveram que ser paralisados ou adaptados, trazendo queda de faturamento e mudança no comportamento do consumidor. Por isso, é preciso muita atenção para garantir uma retomada segura para todos. Os cuidados com a segurança dos alimentos não mudaram, mas precisam ser reforçados. Além disso, o segmento terá regras mais rígidas para promover o retorno gradual de suas atividades. Por isso, é importante ficar atento aos decretos que regulamentam esse assunto na sua região e também aos protocolos oficiais emitidos pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e órgãos competentes. O SEBRAE está com você nessa jornada. Preparamos quatro dicas importantes que você precisa saber antes de retomar o seu negócio. Vamos lá? O cuidado com as pessoas e as medidas de higiene são importantíssimos para a retomada. Algumas ações que você pode fazer. Mantenha uma rotina e uma escala de limpeza e desinfecção de todos os locais de trabalho e áreas comuns. Todos os utensílios e superfícies precisam ser mantidos limpos. Avalie a melhor forma de operar para garantir distanciamento entre colaboradores na produção. Isso pode necessitar de ajustes nas instalações ou mudanças nos túmulos. Algumas vezes, sinalização e orientação são suficientes. Evite que ocorra o cruzamento da circulação de pessoas, a exemplo do funcionário da reposição de frios com a equipe de produção. Solicite que os clientes, colaboradores e fornecedores usem máscara própria ou forneçam máscaras descartáveis. Informe sobre a correta higienização das mãos e disponibilize álcool em gel. Revise a capacidade da área de atendimento, garantindo uma separação mínima de um metro entre as cadeiras ou bancos e dois metros entre as mesas. Promova o distanciamento de um metro entre pessoas na fila de entrada, na espera para o atendimento ou para o pagamento. Você poderá fazer marcações no chão com essa distância. E coloque cartazes informativos com as medidas de segurança e higiene a serem seguidas. Informe os locais para pegar e deixar os cestos e carrinhos de compras. O mix de produtos poderá ser adaptado para essa nova situação, oferecendo mais produtos embalados e individualizados. Sugere-se embalar os produtos como pães doces, roscas, broas, biscoitos, doces e todos os demais em que a qualidade não seja prejudicada com a embalagem. Produtos como o pão francês, devem seguir as recomendações de autosserviço devidamente adaptado e a vasca de exposição, preferencialmente, deve ter barreiras de proteção de acrílico, plástico ou vidro. Oriente os clientes sobre aguardar o momento para pegar o pão, mantendo adequado o distanciamento e disponibilize luvas descartáveis para pegar os pães. Também oriente os clientes a evitarem tocar nos produtos que não têm intenção de levar para casa. Os bufês e atividades de autosserviço têm desafios maiores na reabertura, porque exigem medidas de acompanhamento e orientação do cliente durante o serviço. Caso esse modelo de serviço seja mantido, é importante o empresário considerar algumas mudanças ou ações específicas. Os pratos, talheres, guardanapos e copos devem estar protegidos. Temperos devem ser disponibilizados em sachês ou servidos de maneira individualizada. Se possível, disponibilize colaboradores para servir os clientes ou forneça luvas plásticas descartáveis para que os clientes se sirvam. Proteja adequadamente o equipamento de buffet, prevendo barreira física para a proteção dos alimentos. As ilhas podem ser revistas, de modo a organizar o fluxo e garantir o distanciamento. A montagem de marmitex ou delivery deve ser feita em ilha dedicada ou dentro da área de produção. Agora a dica é sobre o contato com fornecedores e distribuidores. O ideal é que o local de recebimento seja uma entrada separada da entrada de clientes, ou pelo menos que o horário seja diferente. E como fazer? A principal dica é preparar uma área com superfícies adequadas para a transição de pacotes e embalagens. Após o recebimento das mercadorias, as embalagens adicionais utilizadas para o transporte devem ser removidas. As mercadorias ou insumos devem receber limpeza e desinfecção antes de irem para o estoque. Na preparação para a reabertura ao público, lembre-se de colocar em dia todos os serviços que dependem de terceiros atos. Por fim, mas não menos importante, eu gostaria de convidar vocês para conferir o nosso e-book para a retomada segura de padarias e confeitarias. Lá tem todas as dicas que comentamos aqui e outras mais aprofundadas sobre o que você precisa saber para te ajudar nesse próximo passo. E lembre-se, a reabertura por si só não garante a imediata retomada do consumo dos serviços de alimentação nas padarias e confeitarias. Isso dependerá do comportamento dos clientes que querem se sentir seguros para consumir. Por isso é necessário que os estabelecimentos se adaptem e comuniquem todos os cuidados que estão sendo tomados nessa nova fase. Eu espero que essas dicas tenham sido válidas para você e que te ajudem na retomada segura dos seus negócios. Até mais!